São Paulo, 26 de janeiro, Engrenagem, Legião Urbana, Dado Vila Louro, Marcelo Bonfá, aqui no Casebre Rock Bar Zona Leste, estamos no palco 2, vai ser foda. Rola que a sintonia vai ser monstra. Rola que o senhor é um bom guerreiro abatido, sem forças até para levantar. Renato? Renato. Renato. Mas é mesmo assim, é preciso acreditar em algo a mais e que tudo isso ainda... O que filmando isso? O que filmando? Estou filmando. Pensei que era foto, cara. Pensei que era foto. Estava aqui fazendo coisa e eu pensei que era foto, cara. Coco de rato, rato man. Tô no camarim de Grenade. Que amanhã será? Será um novo dia e quem sabe assim eu reanimo as minhas forças pra luta. E eu vou tocando meu barco assim, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Amém.